Andava nos vícios do mundo Não sabia quem era Jesus Sem saber, somente Ele Deu sua vida por mim lá na cruz Agora tenho alegria Desde o dia que levantei minha mão Aceitando a Jesus Cristo Hoje Ele mora em meu coração No dia que levantei minha mão Passei saber quem era Jesus Comecei a falar no Teu amor E anunciar que o Salvador é Jesus Agora tenho alegria Desde o dia que levantei minha mão Aceitando a Jesus Cristo Hoje Ele mora em meu coração Quero prosseguir nesta jornada Anunciando só Cristo é o Salvador Somente Ele perdoa os Teus pecados E nos livra do frio tentador Agora tenho alegria Desde o dia que levantei minha mão Desde o dia que levantei minha mão Aceitando a Jesus Cristo Hoje Ele mora em meu coração De São A CIDADE NO BRASIL